Há um tempo eu trouxe aqui a notícia da Zumi Pizza. A Zumi é uma empresa norte-americana de tecnologia fundada em 2015, que tinha na época o objetivo de utilizar robôs na fabricação de pizzas, bem como caminhões-forno, para distribuí-las. Hoje eu vou contar pra você o que aconteceu com a Zumi e vou apresentar um outro case bem interessante de uma startup chamada Picnic. Meu nome é Luciano Doll e começa agora o Faça Diferente, a sua dose semanal de empreendedorismo inovador. Pois é, a Zumi Pizza tinha tudo pra dar certo. Como a gente costuma dizer, quando analisa o famoso gráfico do Hype Cycle da Gartner, ela vivia a fase do pico das expectativas infladas. Porém, desceu o escorregador e chegou na fase do vale da desilusão. A Zumi de Alex Gardner levantou 375 milhões de dólares da SoftBank. Sim, isso mesmo, quase meio bilhão. E sucumbiu. Numa matéria de janeiro de 2020, a Zumi comunicava que encerrava a sua operação, cortando cerca de 172 empregos diretos e 80 indiretos. No e-mail pros funcionários, o Guardian disse assim. Durante os últimos 4 anos, a nossa empresa foi o Testbed, a nossa mesa de testes. E tem sido a nossa inspiração pra muitos dos negócios em crescimento que nós temos hoje aqui na Zumi. A Zumi pivotou, como costuma-se dizer. Hoje ela não é mais uma pizzaria robótica. Ao invés disso, ela passou a atacar o problema de sistemas pra empacotamento, embalagens e entrega de alimentos de modo geral. Numa pegada, inclusive, sustentável. Pois bem, depois da Zumi torrar 375 milhões do SoftBank, era de se esperar que esse negócio de pizza automatizada fosse literalmente colocado na geladeira, certo? Na verdade, mais ou menos. Agora, bem recente, em agosto de 2021, uma outra startup chamada Picnic anunciou ter recebido mais de 16 milhões de investimento. Tá, tudo bem, não são 375 milhões, mas vamos combinar que 16 milhões também não é dinheiro de pinga, né? A ideia da Picnic é um pouco diferente da Zumi. Ao invés de atacar um mercado B2C, ou seja, fabricar e entregar pizza diretamente aos apaixonados por pizza, como eu, inclusive, a Picnic tem uma proposta focada no chamado mercado B2B. Ela tem desenvolvido equipamentos robotizados para a fabricação das pizzas de um jeito bem inusitado. Imagine que você digita a receita da pizza e o robô prepara ela para você. Mas a Picnic não vai vender a pizza, e sim os robôs. Ou melhor, não vai vender os robôs, vai permitir que as empresas aluguem ou ainda assinem o robô. Assim, um restaurante, uma casa de entretenimento ou então um parque temático consegue entregar ao seu cliente uma pizza feita por robôs. Esse modelo de negócio é o que eles chamam de RAAS, ou Robotic As A Service. Ao que consta, o valor sugerido de assinatura do robô pizzaiolo ficaria entre 3.500 e 5.000 dólares por mês. Quando a gente fala de investimento em startups, de capital de risco, uma coisa muito comum é avaliar o quão abrangente é o mercado. Em outras palavras, quantos potenciais consumidores existem? Engana-se quem acha que só se come pizza na Itália ou no bairro do Michigan, em São Paulo. Uma pesquisa recente revelou que os americanos comeram só em 2015 100 acres de pizza por dia, o que equivale a mais de 400 mil metros quadrados, ou ainda aproximadamente 50 estádios de futebol por dia. Os Estados Unidos são o país onde mais se come pizza. Um belo mercado, não é mesmo? Pense nisso, continue aqui comigo e até semana que vem!